Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 60% da zona rural do Pará não tem acesso à telefonia. Botox também pode ser aplicado por dentistas. Saiba como economizar energia com as luzes de Natal. A cada dois minutos, cinco mulheres sofrem violência física. Igreja do Carmo recebe premiação pela obra de restauração. As homenagens à Nossa Senhora das Graças em Coraci. Hoje é segunda-feira, 28 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de comunicação. Mais de 60% da população que vive na zona rural do Pará não tem acesso a telefone fixo ou celular. E quando se fala em internet, esse número sobe para 85%. Um projeto desenvolvido pelo Laboratório de Engenharia da Computação da UFPA busca levar o acesso à comunicação a essas pessoas. Você já se imaginou sem celular, telefone fixo ou internet? Por mais comum que essas comunicações sejam hoje, muita gente vive sem. No Pará, 63% da população rural não tem acesso à telefonia, seja ela móvel ou fixa. Um número de 2 milhões de habitantes. Quando se fala em acesso à internet, o número é ainda maior, 85%. Cerca de 2 milhões e 800 mil habitantes. Os números são alarmantes e se referem à falta de uma comunicação básica. Ou seja, a pessoa que está na zona rural não pode sequer ligar para pedir ajuda. O projeto CELCOM é um projeto para levar tanto a telefonia quanto a internet para comunidades, principalmente na Amazônia, que não possuem esses serviços. Por serem normalmente isoladas, por serem de um pequeno número de habitantes e aí não há um interesse comercial das operadoras. O projeto CELCOM tem hoje um piloto que seria em Acará, na verdade na comunidade Boa Vista do Acará, também em Tabocal, em Irituia, e na Floresta Nacional de Caxuanã, em Melgaço, que é o município que está com o menor IDH do Brasil. Então a proposta é que a gente comece com esses três pilotos para identificar situações onde a comunidade não tem, por exemplo, nem energia elétrica, e aí a gente tem que dotar não só do serviço de telecomunicações, mas também da energia elétrica, com energia solar, por exemplo. A ideia é levar o projeto a lugares onde o índice de desenvolvimento humano é baixo. O piloto foi implantado na comunidade de Boa Vista, no Acará. A comunidade se situa a seis quilômetros de Belém, logo atrás da Ilha do Combo. Nós tivemos que fazer cálculos de lá, simedições e tudo mais, para poder levar, primeiramente, a internet à comunidade, ao porto da comunidade. E através dali, através desse link, a gente conseguiu prover a internet, não somente para o porto da comunidade, como uma associação que fica a dois quilômetros do porto. E o piloto Celcom, nós instalamos, fizemos a instalação do sistema, e através desse link, a gente consegue fazer não somente as ligações internas, dentro da rede do Celcom, como as ligações externas. O que significa que os moradores da comunidade, que antes não conseguiam nem acesso à telefonia celular, eles conseguem hoje, além da rede do Celcom, que é o sistema de telefonia móvel, como fazer ligações externas também. Por exemplo, o morador da comunidade já consegue se comunicar com algum parente, algum amigo aqui de Belém. O projeto que leva a acessibilidade é fruto do trabalho de uma equipe afinada. Nós temos duas antenas, elas estão configuradas para que sejam comunicadas uma com a outra, e a ideia dessa comunicação é justamente fazer com que se possa transferir dados de internet de uma antena para outra antena. Nós temos locais que têm antena, que têm internet, e locais que são mais distantes. E não é viável para que se envie internet de um local para outro, usando cabos que sejam muito longos, por exemplo. Então, a gente está utilizando antenas, que é uma forma mais viável de a gente fazer essa comunicação. E dessa forma, a gente acaba transmitindo, a gente acaba fazendo a transferência de dados, a transferência da comunicação de um setor da cidade, por exemplo, Irituia, que é a região alvo do projeto. A gente consegue levar a internet para eles, e conseguimos levar a internet também para Itabocal, que é a comunidade que fica mais no interior, por meio desse lance de rádio. O software nasceu no talento de Vitor. A tela parece confusa, mas ele tornou tudo mais simples para que qualquer pessoa possa usar. Esse é um software de gerenciamento de usuários e de crédito do Projeto Cellcon. Eu, junto com outros membros do Projeto Cellcon, fizemos esse software para que nós possamos limitar o tempo que um usuário pode usar o sistema. Sem isso, um usuário poderia capturar um canal de comunicação do nosso sistema por tempo indeterminado. Com esse software, uma quantidade limitada de crédito é adicionada para cada usuário. Esse sistema de adicionamento pode ser feito manualmente, com alguém adicionando, por exemplo, meia hora para um usuário, ou pode ser feito por agendamento. Mensalmente, em determinado dia do mês, o usuário vai ganhar determinada quantidade de crédito. Para o Projeto Caminhar, são necessários celulares. A equipe também pensou nisso. Nós fizemos algumas campanhas, procuramos algumas entidades para que pudessem nos ajudar a arrecadar celulares. Então, nós conseguimos algumas doações de celulares. Só que, nesse caso, qualquer tipo de celular pode ser utilizado. Só que, de preferência, nós utilizamos celulares como esse, que são baratos. Pessoas consideram como defasados, então poderiam ser utilizados na rede. Então, eles seriam totalmente utilizáveis dentro da rede do Celco. Nós também recebemos doações de chips. E qualquer chip pode ser caralhado dentro da rede. Nós fizemos um padrão de números. E esses números são identificados em cada aparelho. Então, a partir disso, nós conseguimos realizar as ligações para cada usuário. O que se busca aqui não é apenas montar um projeto de engenharia, mas desenvolver o projeto junto com a comunidade, garantindo, assim, cidadania. Os projetos de inclusão digital na Amazônia, eles já mostraram, a experiência indica, que não basta levar a tecnologia até uma comunidade. E o Celco, ele não é apenas a tecnologia. Então, para lhe dar um exemplo, a gente espera que esse conceito de rede comunitária, ele seja capaz de dotar as próprias comunidades com autonomia para gerenciar suas redes. Então, uma comunidade, por exemplo, pode organizar a sessão de créditos para os seus usuários, levando em conta até mesmo nota se um aluno está indo bem na escola. Ou ele também pode, a própria comunidade, optar por se a pessoa está acompanhando, por exemplo, uma campanha de vacinação, ou se as mulheres estão fazendo, por exemplo, o programa de prevenção. E aí, tudo isso está sendo planejado no Celco para que seja gerido pela própria comunidade. E agora nós vamos falar de energia elétrica. A bandeira tarifária que será aplicada durante o mês de dezembro é a verde, o que significa que não haverá cobrança a extras para o consumidor durante o mês natalino. No mês passado, a bandeira tarifária adotada foi a amarela por conta da falta de chuvas. Neste mês, será a verde o que muito alegra os consumidores. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que determinou a volta da bandeira tarifária para o patamar verde, foi a condição hidrológica mais favorável, que permite o desligamento das usinas térmicas mais caras. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre segurança domiciliar. Você conhece bem as medidas de segurança dentro da sua casa? Sabe que cuidados tomar ou como proceder em casos de incêndios? Incêndios em residências são preveníveis com medidas simples. Saiba como na reportagem de Carolina Guimarães e Márcio Silva. Uma pesquisa internacional aponta que há 40 anos, as pessoas tinham em média 17 minutos para sair de uma casa em chamas. Hoje, esse tempo reduziu para 3 minutos. Por que reduziu tanto? O que causa os incêndios nas residências e, principalmente, como prevenir situações como esta, é o que vamos mostrar a partir de agora. Para tanto, a nossa equipe de reportagem trouxe o capitão Arteaga do Corpo de Bombeiros até a residência da dona Nilza. Agora nós estamos na cozinha da dona Nilza. Primeira informação importante, capitão. O que ocasiona incêndio dentro da residência? Bom, as estatísticas mostram que são a questão de vazamento de gás de cozinha, que é o gás que é feito de petróleo, e fenômenos termoelétricos, geralmente associados a curto-circuito. Agora, no caso do gás de cozinha, por que isso acontece? Geralmente é por causa de vazamento desse gás. O vazamento ocorre, geralmente, por causa do regulador de pressão, que é o popular relógio, que a população costuma chamar, não ser confiável, não estar seguindo padrões estabelecidos por norma. E, geralmente, também pela forma como ele é colocado, como ele é instalado. Muitas vezes não colocam as braçadeiras, ou então a mangueira de PVC passa muito perto do fogão, perto do forno. E aí, tendo em vista o calor, acaba reduzindo a vida útil dessa mangueira. Agora, é importante, uma coisa que as pessoas não atentam, muitas vezes, em casa, é que esse relógio, o regulador, ele tem um prazo de validade, assim como a mangueira também. Positivo. Por norma, por orientações de norma, o regulador de pressão tem a validade de 5 anos. Ou seja, em 5 e 5 anos, as pessoas têm que fazer a troca desse regulador, mesmo que ele não apresente nenhum problema quanto à sua utilização. Claro, que se ele vier a apresentar algum problema, por exemplo, numa troca do botijão, quebrar aquela borboleta que o pessoal utiliza para enroscar no botijão, fazer a troca de imediato. E a mangueira de PVC, por norma, 2 em 2 anos tem que estar sendo feita a inspeção e troca. Outra situação possível de incêndio está relacionada a fenômenos termoelétricos. O curto-circuito, por exemplo. Capitão, por que isso acontece? Geralmente acontece por questão de subdimensionamento da rede elétrica. Existem normas como a NBR 5410, que prevê as condições da espessura do cabeamento para ser utilizado na residência. Então, geralmente, as pessoas não têm essa preocupação. Vamos supor que colocam vários aparelhos ar-condicionados e outros sem atentar para especificações técnicas. Com isso, a gente pode ter um probleminha na parte de corrente elétrica e, consequentemente, o curto-circuito e o incêndio, muitas vezes. Analisando aqui a casa da dona Nilza, o que o senhor conclui? Aqui ela tem uma preocupação em colocar disjuntores individuais, colocar alguns filtros de linha aqui na residência dela. Então, a gente observa que é uma pessoa que tem uma informação acerca desse fato. O que as pessoas em casa podem fazer? Bom, geralmente, por norma, é recomendado que a instalação elétrica seja feita por profissionais da área. Falamos sobre o que pode ocasionar o incêndio e também sobre como prevenir. Agora, em uma situação real de incêndio, o que se deve fazer? Capitão, nesse caso, é preciso manter a calma? Com certeza. Calma é fundamental numa situação como essa. O que faz a gente ter calma numa situação como essa é saber o que fazer. Então, quais as orientações? Numa situação de emergência com incêndios, a pessoa tem que procurar, ao fazer o abandono de área, sair de um local, uma atitude simples, fechar as portas. Por quê? Ao fechar as portas, a gente vai estar impedindo a propagação da fumaça com a intensidade que ela tem, tá? A gente vai buscar estar confinando ela naquele determinado compartimento. Confinando a fumaça naquele compartimento, eu vou impedir de ela ir para outros cômodos e acabar acontecendo o quê? Intoxicar outras pessoas ou até mesmo promover princípios de incêndio nos outros cômodos. Uma outra questão que é interessante ser feita pela população é quando for desligar a energia da casa, tá ok? De uma forma preventiva, a gente recomenda que elas venham desligar somente a chave geral, não ir para os disjuntores individuais. Por quê? Porque na situação da investigação, perícia de incêndio, isso pode prejudicar o serviço da perícia, porque ela desligou aquele disjuntor daquele local específico onde aconteceu o incêndio. Então, na parte técnica de perícia, isso pode prejudicar. Então, desligar somente a chave geral. Em caso de incêndio, o ponto de encontro da família deve ser em frente à residência, mas é claro que ninguém quer chegar a esse extremo. Para tanto, a melhor forma de prevenção ainda é a informação. Dona Nilza está aqui ao meu lado, ela acompanhou todas as orientações do capitão Arteaga e já começa a planejar algumas mudanças, não é, dona Nilza? Sim, sim, muito importante, entendeu? Todas essas dicas que ele veio dar, porque assim, no caso, a gente não sabe a validade do reloginho, a validade da mangueira, a questão do inmetro, que é muito importante ter, porque existem, claro, outros tipos de mangueira, mas é muito importante a questão do incêndio, da gente sair, fechar a porta, a parte elétrica, entendeu? Então, isso aí veio assim muito somar, que é uma coisa que a gente está em casa e de repente entra em desespero e não sabe essas dicas. Então, isso aí foi de uma validade enorme. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Larissa Cristina sobre ansiedade e alimentação. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Muitas pessoas costumam descontar na alimentação os seus momentos de ansiedade. A Tayana Albuquerque está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse assunto. Tayana, ansiedade e alimentação estão, de alguma maneira, intimamente ligadas? Intimamente ligadas, na verdade, fortemente ligadas, porque o seu estilo de vida, né, ansioso, se você já é ansioso, isso vai levar a um consumo maior de alimentos calóricos. E se você também tem uma alimentação desequilibrada, isso pode fazer com que você dispare em você mais essa ansiedade. Porque se você tem uma alimentação equilibrada, você acaba prejudicando a sua função intestinal. E é no intestino que começa todo esse processo de produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, o que a gente entende é que tudo, na verdade, é uma reação química do nosso organismo. Isso mesmo. É a partir do alimento que eu vou ingerir que vai amenizar ou piorar a minha ansiedade. Isso. O estilo de vida, o ambiente, de uma forma geral, ele traz esse impacto, né? Mas, no que diz respeito à alimentação, a alimentação, ela pode influenciar para que você piore seu quadro de ansiedade ou para que você consiga controlar essas suas crises de ansiedade. Existem alimentos que justamente agravam a minha ansiedade? Com certeza. Se você já foi diagnosticado, então, se você já sabe que é uma pessoa mais ansiosa e você consome alimentos com cafeína, é um exemplo de substância que pode disparar e pode até te levar à crise de ansiedade. Se você já é mais ansioso e toma café, chá preto, chá mate, chá vermelho, chá verde, que apesar de, por exemplo, o chá verde é super benéfico de uma forma geral à saúde porque ele possui substâncias antioxidantes, entre outras coisas. Mas também o chá verde possui cafeína e essa cafeína pode estimular o sistema nervoso central e desencadear um quadro de ansiedade em pessoas que já têm essa propensão à ansiedade. Então, quer dizer, essas pessoas devem regular o consumo desses alimentos ou até mesmo restringir completamente? Isso. Então, cada um é que vai perceber em si a reação desses alimentos. Então, se você é um pouco mais ansioso e você toma café, o café preto, observe como que você fica, qual a sua reação após ingerir o café preto, né? Entre outras substâncias que devem ser evitadas também. De uma forma geral, as gorduras saturadas, elas também prejudicam nessa ansiedade. Por quê? Porque a gordura saturada, ela acaba inflamando mais o organismo e isso fazendo com que aumente o hormônio do estresse, que aumente a ansiedade de uma forma geral. Então, o melhor que a gente tem a fazer é equilibrar. Uma outra coisa muito importante é o consumo de açúcar. Quer dizer, o carboidrato refinado, no geral, o excesso dele também está muito relacionado, não só com a ansiedade, como também a depressão. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem esses alimentos que eles ajudam a piorar a minha ansiedade, a gente tem aqueles que vão fazer me acalmar, melhorar a ansiedade. Ainda bem, né? Então, nós temos o mais queridinho de todos, que é o chocolate. Só que, para que você não tenha o efeito rebote, né? Você tem que consumir o chocolate amargo, 70% do cacau. Porque aquele chocolate que é só açúcar, ele realmente vai te dar o efeito rebote. Ele te dá aquela sensação de prazer, de bem-estar naquele momento, mas depois você vai querer muito mais açúcar para poder compensar. Então, chocolate, banana, cereais integrais, são alimentos que, consumidos de maneira regular, ajudam a controlar a ansiedade. Alguns nutrientes também são fundamentais nesse processo de controle da ansiedade. O magnésio é um deles, o ácido fólico. Então, a gente precisa, no consultório, a gente faz essa investigação e vê o que está deficiente no seu corpo para a gente poder equilibrar. Essa ansiedade, ela acaba, de alguma maneira, em certas pessoas, fazendo essa compulsão alimentar? A pessoa fica com essa vontade de comer sem parar? Isso. Por quê? Porque como existe aí uma diminuição na liberação de serotonina, que é esse hormônio do bem-estar, para que você sinta esse prazer, o açúcar, ele faz essa função imediata. O problema é que o consumo de açúcar, de açúcar refinado, faz com que você tenha aquela sensação rápida de prazer, mas depois que aquilo passa, você quer mais. E aí você quer mais açúcar. Lembrando que o açúcar, a gente, não é só o açúcar branco, que a gente coloca no suco ou no café. É também proveniente de massas, de pizzas. Quer dizer, o açúcar, ele não está só no que é doce. Ele também está no que é salgado. É importante a gente destacar que a ansiedade, ela está ligada ao estresse. Então, ter também uma vida mais tranquila, mas dentro da chamada normalidade, contribui muito. Com certeza. Então, se você tem uma vida muito estressante, isso pode fazer com que você acabe despertando esses quadros de ansiedade, que está tudo relacionado. Você prejudica a sua alimentação, você tem uma alimentação mais industrializada, uma alimentação com mais produtos químicos, isso acaba inflamando o seu corpo, isso acaba prejudicando o seu intestino, o intestino não funcionando adequadamente, diminui a produção de serotonina, aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol, no final das contas, desregula tudo. E a gente tem que fazer duas coisas, então, para trabalhar a ansiedade, não só a alimentação, mas com a prática de atividade física e realmente mudar o nosso estilo de vida. Quer dizer, tudo passa pela reeducação alimentar. Reeducação de vida de uma forma geral, porque a gente acha que às vezes é só alimentação, mas se você não mudar todo, a forma com que você interage com o meio ambiente, isso tudo, no final das contas, vai influenciar, vai acabar influenciando o seu intestino, na sua pele, refletindo, então, na sua saúde. Tá certo, Taina. Obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Eu lembro que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do 988023444. É o nosso WhatsApp. A nutricionista Tayana Albuquerque está aqui com a gente toda segunda-feira para esclarecer suas dúvidas. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. Os candidatos inscritos no processo seletivo PROCEL 2017 da Universidade do Estado do Pará têm até às 14 horas do dia 1º de dezembro para fazer a confirmação dos dados pessoais e de inscrição pelo site da instituição. A Universidade orienta que, diante de algum erro nas informações dos dados pessoais, o candidato deverá corrigir diretamente por meio da página de acompanhamento do processo. Se o erro for nos dados da inscrição, é necessário preencher e entregar o requerimento padrão disponível na página do processo. Também já é possível imprimir o cartão de confirmação de inscrição. E já estão disponíveis os cartões de confirmação para os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio que farão a segunda aplicação da prova nos dias 3 e 4 de dezembro. A consulta deve ser feita no site do INEP através do endereço enem.inep.gov.br barra participante. Lá, os alunos poderão ter acesso aos locais em que irão realizar a segunda edição do Exame Nacional do Ensino Médio. No estado do Pará, 7.950 estudantes devem realizar a nova aplicação da prova, o que equivale a quase 2% do total de inscritos no estado. A nível nacional são 3,21% do total. É válido lembrar que a prova é restrita àqueles alunos que não realizaram a prova regular do Enem devido à ocupação das escolas contra a PEC 55, que congela os gastos públicos por 20 anos. E agora vamos falar de saúde. Antes o Botox era usado para cirurgias plásticas, mas no mês de setembro o Conselho Federal de Odontologia aprovou norma que regulamenta o uso de Botox para cirurgiões dentistas. O tratamento pode ser utilizado para fins terapêuticos e estéticos. Limpeza, obturação, retirada de dentes, são muitos os tratamentos realizados pelo dentista. Muitos mesmo. Eles podem, inclusive, aplicar Botox. O Botox já vem usado há muito tempo para fins estéticos, para rugas de expressão, aqueles pés de galinhas. E agora a gente está usando ao favor da odontologia, usando para diminuir a contração da musculatura. Dentro da odontologia, o Botox pode ser utilizado para fins terapêuticos funcionais e também para estéticos. O Botox é uma substância que a gente aplica principalmente em pacientes que têm disfunção, bruxismo e em caso de sorriso gengival. O que ele faz? Ele age sobre a musculatura, que está geralmente muito contraída nessas situações, e ele relaxa. Com isso o paciente vai obter o alívio, não vai mais apertar, não vai mais arranger, não vai mais sentir dor de cabeças. Aprovado pela Anvisa em 1992, o Botox é a primeira toxina botulínica registrada no Brasil. Ela tem efeito temporário no organismo. Do efeito que a gente faz a aplicação, o paciente começa a observar os resultados depois de 3 dias. Resultado final mesmo, depois de 15 dias. A duração dele é de 6 meses a 8 meses, dependendo da resposta do organismo de cada paciente. Não é algo que vai durar a vida toda, infelizmente. E falando em saúde, 10 cidades do Acre estão em situação de alerta ou risco de surto de dengue, chikungunya e zika, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. Os dados foram coletados entre outubro e novembro deste ano. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre informou que cada município é responsável pela execução de ações de combate à dengue, chikungunya e zika. Três municípios estão em situação de risco. Brasileia, Epitácio-Holândia e Chapuri. Em todo o país, há 855 cidades em situação de alerta e risco de surto dessas doenças. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagem pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. E você acompanhe ainda nesta edição. Saiba como economizar energia com as luzes de Natal. A cada dois minutos, cinco mulheres sofrem violência física. Igreja do Carmo recebe premiação pela obra de restauração. As homenagens à Nossa Senhora das Graças em Icoraci. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de economia. Nesse período de pouco dinheiro e muitas despesas, a economia tem sido uma realidade na hora de comprar tudo na ponta do lápis. Neste mês de dezembro, por exemplo, fica a dúvida se vale ou não a pena colocar o pisca-pisca para dar um novo tom ao ambiente natalino. Nesse período, as lojas chamam a atenção pela decoração rebuscada, com direito a tudo, inclusive as luzes de Natal. Nas prateleiras, diferentes fornecedores para um mesmo produto, o pisca-pisca. Mas será que vale a pena levar para casa as pequenas lâmpadas? E se o consumo de energia pesar no final do mês? Hoje, a maioria das lâmpadas é de LED. E essa engenheira eletricista garante que o aumento é bem pequeno. Aumentam muito pouco, principalmente porque hoje em dia, praticamente 100% dos conjuntos de iluminação de Natal já são em LED. E o LED é muito mais econômico. Então, a preocupação principal é não utilizar enfeites que tenham ainda iluminação incandescente. Se for utilizado o LED, ele vai representar um aumento pequeno na conta de energia do consumidor. Vamos fazer um cálculo rápido. De todas as marcas disponíveis aqui, essa é de maior consumo, 15 watts. Nessa pequena caixa, temos 100 lâmpadas. Supõe-se que você enfeite a sua casa com essas lâmpadas e as mantenha acesas por 6 horas durante o dia, por um mês. O consumo chega a 2,7 kWh. De acordo com esse cálculo, supostamente você consome 100 kWh de energia por mês na sua casa. Isso significa que com o acréscimo das luzes de Natal, o seu consumo sobe para mais 3%. Esse cálculo foi feito considerando um conjunto de 100 lâmpadas utilizadas durante 6 horas ao dia, durante um período de 30 dias. Então, ele representou um aumento praticamente insignificativo no consumo, em kWh do consumidor. Mas, se ele utilizar um número maior de lâmpadas, aí, lógico, o aumento será mais sentido. O cálculo, é claro, varia dependendo do tamanho da sua casa, se tem ou não condomínio e da quantidade de luzes que você quer utilizar. Para um consumidor com um consumo mensal de 100 kWh, o aumento representaria, no máximo, 3% de aumento de consumo desse consumidor. E, no caso do condomínio, que costuma utilizar uma quantidade maior de conjuntos de iluminação, esse aumento, ele praticamente também não vai ser sentido, porque ele vai ser diluído entre os condôminos. Então, é um aumento bem pouco significativo, em torno de 2 a 3% na conta de energia do consumidor. Eu acho que vale a pena, porque só durante um mês, o aumento vai representar em torno de 1 a 2 reais na conta de energia elétrica. Então, vale a pena. Sônia mora em um condomínio e o enfeite do espaço é trabalho dela. Como profissional, ela sabe o que aumenta ou não o custo nesse mês de dezembro. É um período, também, que os salões de festas são muito utilizados. E aí, tem climatização, isso automaticamente consome mais. Mas, sem dúvida nenhuma, dá um acréscimo, sim, na conta de luz. E mesmo nós trabalhamos a maior parte com LED, a grande maioria com LED, hoje em dia, eu não abro mão de focalizar o LED. Para Sivaldo, o que vale mesmo é manter a alegria do Natal. Importa o espírito de Natal, né? Inclusive, já está acabando, já que eu vejo muitas casas que não tem mais, né? A gente tem que ter o espírito de Natal, né? E falando em Natal, você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias. É só enviar para o nosso WhatsApp fotos junto com o seu présepio ou sua árvore de Natal. Envie e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias durante o mês de dezembro. Nosso WhatsApp é o 988023444. Segundo o Diese Pará, o 13º salário injetará 4 bilhões na economia do Estado. Cerca de 2 milhões de pessoas serão beneficiadas no setor formal e na previdência social. Boa parte delas usará o dinheiro para quitar dívidas e adiantar o pagamento das contas típicas de início de ano. Foi o que constatou a pesquisa de hábitos de consumo para o Natal e final de ano do SPC. O estudo indicou que 72% dos brasileiros ouvidos usará o dinheiro para esses fins. E um levantamento realizado pelo Programa das Organizações das Nações Unidas para o Desenvolvimento revelou que entre os anos de 2011 e 2014, o índice de desenvolvimento humano diminuiu aqui no Estado do Pará. Segundo a análise, o Estado ocupa o segundo lugar no ranking das localidades com os menores índices de desenvolvimento humano do país, com 0,675 pontos, ficando atrás apenas de Alagoas, com 0,667. O estudo é realizado a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e revela ainda que a nível nacional, apesar da renda salarial dos brasileiros ter crescido, os números de longevidade e educação não cresceram na mesma proporção. Já no Estado do Pará, tanto a renda domiciliar quanto a educação apresentaram baixos índices, ficando a renda com valor médio de R$ 469,00 por indivíduo e a educação com 0,592 pontos. Na última sexta-feira, 25 de novembro, foi celebrado o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Aqui no Brasil, estima-se que a cada dois minutos, cinco mulheres sofrem violência física. Os dados são da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça. Cada vez mais, a sociedade se une para combater esse tipo de violência. Entre as ações que estão sendo realizadas, aeroportos brasileiros fazem campanha de conscientização. A Verdade Dói é o nome da campanha que está ocorrendo no Aeroporto Internacional de Belém e em 60 aeroportos brasileiros até o dia 30 de novembro. O dia 25 de novembro, ele foi instituído como o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Isso foi instituído pela ONU e o Brasil, sendo um país signatário, também deve obediência a essa orientação. E a Infraero, na condição de empresa pública, também encabeçou essa ideia e nós estamos fazendo nos 60 aeroportos da rede Infraero essa campanha de conscientização com relação à não-violência contra a mulher. No Pará, de março de 2012 a agosto de 2016, o Propaz Mulher, que atende mulheres vítimas da violência, fez mais de 17 mil atendimentos. Só em 2016 foram 5.221 mulheres atendidas. A campanha começou ontem, que foi justamente com palestras de conscientização. Essa palestra foi aberta ao público em geral, funcionários das empresas aéreas, funcionários dos concessionários do aeroporto, funcionários da Infraero e também da comunidade que frequenta diariamente o aeroporto. Por ser uma realidade que precisa ser repensada e combatida, várias empresas se integraram à campanha. Há, inclusive, circulação de mensagens de conscientização em aeronaves. E as ações que são dentro das aeronaves das empresas aéreas que estão participando, que saem as mensagens também de conscientização com relação a essa causa. De acordo com a Infraero, é possível denunciar casos de violência ocorridos dentro das aeronaves ou terminais. Aqui tem a delegacia da Polícia Civil, tem uma delegacia da Polícia Federal e tem também os postos de atendimento da Secretaria de Direitos Humanos aqui no aeroporto. E ainda sobre violência, o Amapá é um dos três estados das regiões Norte e Nordeste que não apresentou aumento nos indicadores de mortes violentas de jovens entre 15 e 24 anos. Na faixa etária, os óbitos não naturais entre mulheres caíram 42,9% entre 2005 e 2015. E entre os homens, a queda foi de 7,1%. As informações são das estatísticas do Registro Civil 2015, divulgados pelo IBGE. O estudo não contabiliza mortes por causas naturais e inclui números de acidentes de trânsito, afogamentos, suicídios, homicídios e quedas acidentais. Em 2005, foram 112 mortes de jovens com idade entre 15 e 24 anos, contra 99 registros em 2015. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, a previsão é de tempo nublado. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 34. Em Caçanhal, na região Nordeste do Estado, a previsão é de tempo encoberto ao longo do dia. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 33 graus. E na capital, a mapaense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia. A temperatura mínima estimada é de 24 e a máxima de 34 graus. O projeto de restauro da Igreja do Carmo recebeu premiação estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade foi entregue na última sexta-feira a Instituições Obras Sociais da Arquidiocese de Belém. O prêmio que leva o nome do fundador do IFAM reconhece iniciativas desenvolvidas por pessoas ou instituições que ajudam a manter vivo o patrimônio e suas formas de expressão. O prêmio é uma forma de reconhecimento de iniciativas de valorização, promoção, preservação do patrimônio cultural brasileiro. É um prêmio institucional criado pelo IFAM nesse sentido, de prestar esse reconhecimento. Iniciada em 2012 e concluída no ano passado a restauração da Igreja do Carmo, recebeu o reconhecimento estadual. Todo o processo foi bem feito, com acompanhamento exemplar, respeito ao dinheiro público, com uma técnica, penso, da melhor qualidade, uma equipe muito boa, uma equipe que se entreousava bem, com responsabilidade. E eu penso que, acima de tudo, é o ideal que você tem de que todas as instituições que estão envolvidas no projeto se entendam. Arquidiocese, como a igreja, o IFAM, a empresa, o Ministério Público que acompanha, todo mundo envolvido deve se entender bem, porque ao final de todo o trabalho, quem ganha é a sociedade. O projeto foi realizado pela Instituição Obras Sociais da Arquidiocese de Belém, entidade sem fins lucrativos que desenvolve projetos culturais e sociais. As obras sociais foram criadas para que fossem feitos trabalhos de restauração nas paróquias de Belém. Na época que foi criado, ela englobava o Centro de Formação e Cultura Cristã e o Seminário. Depois que foi criada a Anvisa, aí cada uma se separou, ficou simplesmente a Obras Sociais da Arquidiocese de Belém, que toma conta ainda de tudo o que se refere às obras da Arquidiocese, de restauração das igrejas, de construção de paróquias, de tudo. Isso faz parte das Obras Sociais da Arquidiocese. Ou seja, é um órgão que se preocupa com as construções e restauração das paróquias circulares da Arquidiocese. A restauração contou com o recurso da Lei de Incentivo à Cultura na categoria Mecenato e com uma equipe multiprofissional. Trabalhar na Igreja do Carmo, uma igreja tão relevante historicamente como essa, eu penso que não tem outro sentimento hoje que não seja de satisfação mesmo e de orgulho. Aqui nós acompanhamos toda a etapa que começou em 2012 e se encerrou no ano de 2015, com a restauração também de duas imagens de Santa Teresa d'Ávila. Então, hoje eu penso que todos nós estamos muito orgulhosos. Aos cuidados da Arquidiocese de Belém, a Igreja do Carmo é um patrimônio histórico e arquitetônico que é de todos. Não só um marco arquitetônico, é um marco histórico, porque ali nessa igreja, como no Largo, ao redor dela, nós temos uma história que não é o passado, uma história viva de pessoas, de homens, de mulheres que se dedicaram em viver não só o Evangelho, mas pelo Evangelho transformar um bairro, transformar a vida de famílias e deixar para valer um legado, um legado de que é possível construir bem quando os ideais que nos movem são ideais bons. Na manhã de ontem, milhares de fiéis acompanharam o sírio de Nossa Senhora das Graças em Icoraci. Pelo caminho, centenas de famílias prestaram homenagens. A devoção à Nossa Senhora das Graças levou às ruas do Distrito de Icoraci milhares de fiéis. Segundo a coordenação, 150 mil pessoas acompanharam o sírio, que completou 64 anos de tradição. Para celebrar essa grande festa, foi realizado um intenso trabalho de evangelização. Este ano, nosso sírio tem uma festa muito especial. São 64 anos de devoção mariana, 64 anos que nós organizamos esse sírio. Então, neste ano, que foi o ano da misericórdia, o nosso tema é Cantemos com Maria, Cantemos as Misericórdias do Senhor. E este ano também, o sírio das crianças está completando 25 anos. Então, durante todo este ano, nos preparamos o sírio, organizamos a liturgia, as peregrinações em famílias, as peregrinações nas escolas e nas empresas. O tema deste ano é inspirado no canto bíblico magnífico, do qual dos lábios da Santíssima Virgem saem os maiores louvores aos céus, em agradecimento à misericórdia de Deus em favor do povo de Israel e também de toda a humanidade. A tendência da festa é crescer cada vez mais. Escolhemos o tema, com Maria, Cantemos as Misericórdias do Senhor para recordar o ano santo da misericórdia que já encerrou domingo passado. Mas, como o Papa disse, fecha-se as portas santas, mas não se fecha o coração de Deus que é misericordioso. E também é uma forma de chegar a essa festa com uma gratidão. Cantar as Misericórdias do Senhor já é cantar com gratidão Tudo aquilo que foi vivido durante o ano passado, esse ano todo, o ano de milagre da misericórdia. Ou seja, as maravilhas que nós experimentamos, do amor de Deus, hoje nós estamos cantando com a Virgem Maria, que ela cantou melhor do que qualquer pessoa a misericórdia do Senhor. Durante o trajeto, muitas orações. Na Ave Maria, o pedido pela juventude que sofre com a violência, falta de oportunidades, realidade social. Nas casas enfeitadas, famílias inteiras rezavam e homenageavam Nossa Senhora das Graças. No chão, acompanhando a processão, a gratidão de quem ama a Deus e o dom da vida. É só agradecer pela graça que eu recebi, né? Que eu estava já sem esperança de vida. Daí eu pedi Nossa Senhora e consegui que a intercessão dela foi até o pé de Deus que eu sobrevivi. E vim pagar hoje a minha promessa. A corda que ritmava a caminhada era puxada por devotos. Mãos agradecidas, pés firmes no propósito de levar para Deus. Homens e mulheres, famílias inteiras, a cantar as misericórdias divinas. Maria, 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 Maria. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser ver nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!